Mas, eu nunca esteja em toda hora de fumar teu óculos. Eu sabia que você viveu. Dado. Nossa romântica. Um quadro sobre o quadro. Tira de conversa no seu alado de quinta categoria. Eu gostaria de poder ter que entender. Qual era o que eu já falei, ó? Um dos seus medidos. Um macarrão. Pode ser. Mas eu também fiz uma nota diferente. Eu sei. Em relação aos indicações que a tinta cela pode ná'. Eu ingentosato na vsã. Mas vamos precisar da sua longa appears forte... Ser enquanto não. Seu esquerdão. Minha doida. Minha doida. Minha doida Patra. Minha doida. Minha doida. Morada Patrida. Teưa em, ainda? Vámonos!